E olha, agora no verão a mulherada que usa maquiagem, eu sei bem como é, gente, é chata. Aquela situação da gente estar todo escorrendo, né? Mas a Mayara Medina foi buscar dicas com o parceiraço nosso aqui do Vermais pra ensinar você a fazer uma make que promete não sair. Bora conferir? Oi, Maria! Oi, todo mundo que acompanha o Vermais. Boa tarde mais uma vez. Olha só, quero dizer pra vocês o seguinte. Quando a gente tá do lado desse cara aqui, que já é nosso parceiro do programa, e quando tem mulher bonita na parada, que hoje é o caso da Carol, vocês já sabem do que a gente vai falar, né? É de maquiagem. Mas hoje, gente, a gente vai fazer diferente. A gente vai fazer que nem receita, né, Ali? Que nem receita de bolo. Vamos fazer passo a passo pra você aprender a fazer uma maquiagem super legal aí pro verão. E o mais importante, uma maquiagem que não desmanche. Porque com esse calorão, ninguém merece, né? Ali sair com aquela maquiagem que depois começa a escorrer, sair... O truque hoje, então, tá na fixação. É isso, né? A ideia é essa, assim, é mostrar seis passos importantes pra que você resolva a sua automaquiagem e mantenha essa maquiagem por pelo menos 18 horas no seu dia a dia. Então, assim, são seis passos. Acompanhe com a gente, vai ser bem interessante. O primeiro passo foi hidratar essa pele, né? Limpamos a pele, a pele já tava limpa. Então, na verdade, a gente passou um creme hidratante de alta performance. Um creme que tem como base água, pra devolver umidade pra essa pele. Segundo, uma coisa que as pessoas têm em casa e que no verão usam muito, é uma água termal. Que você borrifa uma água termal e você deixa na pele, espera secar um pouquinho. E aí você começa com o terceiro passo, que seria, na verdade, a aplicação da base. Eu, vocês podem acompanhar a imagem, que eu tô aplicando a base de forma pontual, com uma esponja, aonde eu vou depositando, depositando essa esponja, depositando de forma pontual. Eu não faço o arraste e nenhum espalhar sem sentido. Eu faço um depositar do produto, que a esponja me tira todo o excesso, porque o excesso absorve e o que fica na pele, fica realmente compactado na pele. Tem aderência desse produto de cobertura. E isso vai manter essa pele coberta por muito tempo de produto. Eu vou optar aqui com um pincel de cerdas grandes, um pincel de duo fiber, como é chamado, e um pó compacto, já que a gente precisa de uma pele com alta performance de fixação. De preferência que esse pó compacto seja mineral. E isso vai ser, vai promover um resultado bem especial de fixação. E o mais bacana é que durante o dia você pode retocar essa maquiagem apenas com o pincel e o pó. E vai ficar incrível essa pele, não vai ficar com excesso de produto, mesmo que você retoque várias vezes ao dia. O pó mineral permite essa possibilidade de você fazer novas camadas de cobertura sem excesso. Porque às vezes começa a craquelar, né, a gente vai repassando e vai dando aquela craquelada. Vai dando um aspecto, se a pele não estiver bem hidratada, vai craquelar no excesso. O pó mineral não permite que isso aconteça. Por causa da composição, obviamente, dele, que é um produto mais leve, já tem hidratante, enfim. Ele tem uma aderência boa na pele. Ele tem uma aderência boa na pele. Reaplicar a água termal e esperar secar e depois da água termal reaplicar o fixador. Reaplicar não, aplicar o fixador de maquiagem. Pode fechar os olhos, Carol. Que é um produto de fácil acesso. Quase todas as lojas de cosméticos têm. Farmácias também. Farmácias também, enfim. E isso mantém a maquiagem fixa por horas. É super recomendável. Pode sair nesse calorão de Joinville. Pode sair nesse calor. Óbvio que eu sempre recomendo que tenha uma necessaire com seis itens também. Esses itens vão da base, batom, máscara de cílios, uma esponja e um pouquinho de pó de compacto mineral. Para que você possa retocar essa maquiagem todas as vezes que você precisar. Obrigadão, queridão. Obrigado a você. De novo, Carol. Tá lindona. Alexandre mandando beijo para a Maria, mandando beijo para todas as nossas telespectadoras. Com certeza. Qualquer dúvida é só entrar nas nossas redes e perguntar que a gente responde lá rapidinho para vocês mais uma dica. Em breve ele volta para dar mais dicas sobre outras maquiagens, outros assuntos. Se quiserem me perguntem nas redes, quem sabe a gente não pode pautar a nossa próxima técnica de maquiagem com base naquilo que vocês querem saber. Olha aí, Maria, já temos um produtor também, tá vendo só? Já descolamos aí um especialista, um produtor. Beijão aí para vocês, espero que vocês tenham gostado e até mais.